Saudações matemáticas, eu sou o professor Heber Gomes e juntos a gente vai estar discutindo possibilidades de aplicações da ciência matemática, tá? O que matemática corrobora para explicar outros fenômenos ou até mesmo outras ciências? Já sabemos que a matemática ela tem cinco unidades temáticas na educação básica. Quais são elas? Números, grandezas e medidas, álgebra, probabilidade estatística e geometria. Nos próximos vídeos estaremos vendo essas unidades temáticas, o que é que mais surgem dessas unidades nas provas dos exames externos, seja ela ENEM, seja ela algum seriado ou qualquer uma outra avaliação externa que você, cara aluno, poderá fazer. Então, além disso, esse vídeo vai trazer duas situações. A primeira, como a matemática ajuda a explicar outros fenômenos com outras áreas de conhecimento, assim como também apontando possibilidades de você se organizar no seu tempo para poder resolver as questões. E por falar nisso, você já tem feito as questões pela postilha do Prevup? Espero que você esteja conseguindo e, sobretudo, sanando suas dúvidas com seus professores nos seus respectivos polos. Então, a primeira questão, matemática explicando outras ciências. Por exemplo, a matemática explica alguns fenômenos químicos, físicos, biológicos, até mesmo geográficos, por que não? A exemplo disso, censo não é demográfico. Em 2020, por questões pandêmicas, não tivemos o censo, mas em 2022 já tivemos e alguns resultados já saíram. Por exemplo, como explicar esse processo migratório de uma cidade para outra, né? O que fazem as pessoas migrarem de uma cidade para outra? A questão do próprio é a questão da densidade demográfica, né? A relação de habitantes por quilômetros quadrados, né? E aí, podemos analisar quais são as populações, as cidades que têm maior população. Entre outras e outras possibilidades, né? A matemática explicando situações biológicas, químicas, físicas e tantas outras possibilidades. Um grande exemplo também disso, que a gente pode ver nos últimos resultados, é uma tabela na Unidade Federativa Brasil, nosso país, país, e cada estado informando quantas pessoas têm identidade indígenas e quantas moram dentro da sua comunidade indígena. E quantos também têm identidade indígena, mas não vivem nas suas comunidades, mas vivem nas cidades da circunvizinhança, dentro daquele determinado estado. Por quê? Porque é preciso compreender como é que geograficamente esses sujeitos se comportam. Assim como também de saber a quantidade de população que são brancas, negras, indígenas e assim sucessivamente, né? Então, veja o quanto a matemática ela explica esses fenômenos. Essa é a primeira dica. A segunda dica que eu dou pra vocês é sobre esse processo de organização do tempo, né? Sabemos que as avaliações externas é uma densidade muito grande de questões, de todas as áreas do conhecimento e que matemática não é diferente. E pra isso, é preciso se organizar com relação ao tempo. Você ao fazer as questões da apostila, você tem feito a organização do tempo, de quanto tempo você tem pra poder fazer as suas determinadas questões? Você já parou sobre isso? Pronto. Então, é necessário que a gente também reflita sobre esse percurso. Se alguma questão você tiver tendo muita dificuldade, tiver perdendo muito tempo, recomenda-se de que você passe por uma questão seguinte e quando você tiver um tempo favorável, que você possa retornar pra aquela que você considerou difícil, pra que você possa tentar fazê-la novamente. Os próximos vídeos que virão, trazem novas sugestões, trarei novas sugestões, para que a gente possa refletir mais sobre a aplicabilidade de outras unidades temáticas, né? Eu desejo muito sucesso inicialmente e a gente se encontra nos próximos vídeos. Vem prevopar conosco. Até o próximo. Tchau, tchau.